Hoje é sexta, eu vou curtir e só volto amanhã No jardim do Éden solto a procura da maçã Tô pronto pro corre naquele pique do Odibã Na mão um cigarro, no copo uma gelada, no fone o tanclã Legalizei a mente e saí pra dar um rolé Hoje é dia de ver os parceiros e pegar mulher O piloto é probou de carona no busão Se tudo der certo vai dar merda, eu tô tranquilão Hoje é sexta e eu só quero relaxar Ninguém me perturba, eu desliguei o celular Mundo se acabando aqui, ninguém é de ninguém Hoje tem baile, todo mundo quer alguém Tem carta na manga, tem carta marcada Tá enrolado e desenrola, é tudo ou nada Todos querem algo, ninguém tá de bobeira Hoje é sem limite, hoje é sexta-feira A vibe tá light, eu tô numa nice Curtindo a night, eu quero ver fight Sem neurose, traz mais uma dó Sem neurose, traz mais uma dó Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Nego vende táxi, vende ônibus ou fã A rua tá cheia, só tem princesa em Don Juan Tem doido pra lá de Bagdá e Taiwan Tem branco, tem preto, tem rico, tem pobre, heróis e vilãs Aqui não tem chefe, supervisor ou patrão O clima é de paz, o que importa é diversão Rua não tem dono, é de todos o pistão Hoje é dia de ficar daquele jeitão Eu tô numa boa, numa nice, tudo bem Eu tô feliz e os meus parceiros também Um gole é meu, outro gole é do santo Cada vira-lata que defenda o seu canto Mal satisfação ver a mulher e os parceiro Não quero ver porrada nem credo ou desespero Não preciso de muito, só um pouco de dinheiro Só quero me divertir e voltar pra casa inteiro A vibe tá light, eu tô numa nice Curtindo a night, não quero ver fight Sem neuró, cê, dá mais uma dó Cê, sem neuró, cê, dá mais uma dó Cê, hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz A rua é trash, meu foco é no cash Nos corrida é flash, pesado um T-Rex Dropando minhas tracks, pra viver relax Bebendo meus drinks, pôr do som no arpex O som estremece, a mina remexe Drugs, rock, roll, sex, bebidas e bags Queimando um hash com várias mulheres Chegando no pico, sagas e arisco Não fujo, me arrisco, não devo pro fisco Eu tomo confisco, escrevo rabisco Meus versos, fabrico, segura meu disco Não paro, não pico, tormento, chuvisco Safado, promisco, jogo mais que zico Sobrenome é MC, o nome é psico A vibe tá light, eu tô numa nice Curtindo a night, não quero me fight Senhor, ó, cê, dá mais uma dó Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau